Vamo que vamo, vamo! Vamo que vamo, vamo! Desce, 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 desce me olhando Desce, 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 desce me olhando Vamo que vamo, vamo! Desce, 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 desce me olhando Vamo que vamo, vamo! Vamo que vamo, vamo! Desce, 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 desce e me olha Vamos que vamos Vamos que vamos Me provoca, me provoca, desse jeito eu tô gostando Me provoca, me provoca, desse jeito eu tô gostando Desce, 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 desce e me olhando Desce, 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 desce e me olhando Suas amigas entrou no clima, veio uma de cada vez Tão loucona, bebeu uma, bebeu duas, bebeu três A festa já tá bombando, não tem hora pra acabar Sou eu Jair da Rocha e a pista vai esquentar Vamos que vamos, vamos Vamos que vamos, vamos Desce, 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 desce e me olhando Vamos que vamos, vamos Vamos que vamos, vamos Desce, 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 desce e me olhando Vamos que vamos Vamos que vamos, vamos Desce, 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 desce e me olhando Vamos que vamos, vamos Desce, 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 desce e me olhando Me provoca, me provoca, desse jeito eu tô gostando Desce, 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 desce e me olhando Desce, 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 desce e me olhando Nossa amiga entrou no clima, veio uma de cada vez Tão loucona, bebeu uma, bebeu duas, bebeu três A festa já tá bombando, não tem hora pra acabar Sou eu Jair da Rocha e a pista vai esquentar Vamos que vamos, vamos Vamos que vamos, vamos Desce, 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 desce e me olhando Vamos que vamos, vamos Vamos que vamos, vamos Desce, 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 desce e me olhando Vamos que vamos, vamos Vamos que vamos, vamos Desce, 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 desce e me olhando Vamos que vamos, vamos Vamos que vamos, vamos Desce, 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 desce e me olhando Obrigado.